Que o mundo tá sem sentido Às vezes, ando perdido no meio desse alvoroço Me vou pro fundo do poço Pra renascer meio santo Ocanha e Cardoso, eu garanto Nunca chegam de carancho daqui Do meu rancho, num fundo de campo Um, dois, três, quatro Daqui do meu rancho, num fundo de campo Eu vejo distâncias mirando horizonte Corvendo um amado, pequeno, solito Convido no rádio, notícia até longe Não sou estudado, nem tenho diploma Mas sempre aprendido a respeito aos demais Vejo que a harmonia independe de idiomas E pra que divisas, pra quem vive em paz Eu sou pelo duro, sou churro, sou grosso Me explique seu osso, porque eu tô perdido Tá cheio de lobo, em velho e domenha Eu amo toda a gente, seu moço Eu vejo um sentido E pra que divisas, pra quem vive em paz Eu sou do tempo que o fio de bigode Valia um contrato de obrigação Pra que um documento com assinatura Pra uma criatura ter mais intenção Eu sou pelo duro, sou churro, sou grosso Eu sou pelo duro, sou churro, sou grosso O moço morreu com o perdido Tá cheio de lobo e pele de ovelha O mundo da gente, seu moço Perdendo o sentido Aqui no meu rancho, no fundo do encanto Percebo que além do horizonte que eu vejo Existe outro tempo que perdeu o rumo E o homem tá preso no próprio desejo Houve outro dia que tem muita gente Sem água nem mesmo para chimarrão Pela comida, nunca tanto não E o homem me desce, meu amor Eu sou pelo duro, sou juro, sou grosso Mesmo em que eu ouço, porque eu tô perdido Tá cheio de lobo e pele de ovelha O mundo da gente, seu moço Perdendo o sentido Eu sou pelo duro, sou duro, sou grosso Me explique, seu moço Porque eu tô perdido Tá cheio de lobo e pele de ovelha O mundo da gente, seu moço Perdendo o sentido O mundo da gente, seu moço Perdendo o sentido O mundo da gente, seu moço O mundo da gente Cuidúo